12 de junho é o dia mundial do combate ao trabalho infantil. Olá, eu sou o João Vitor Araújo, jornalista do canal Ideal, e trago esse assunto para um oferecimento de ferragem chancherê, do piso ao teto, negócio e o concreto. Então, a assistente social de chancherê falou com a nossa equipe de reportagem sobre a importância da data. Então é importante esclarecer que o adolescente, a partir de 14 anos, de forma segurada, ele pode trabalhar na condição do menor aprendiz, é um trabalho com carteira de trabalho, assinada, de forma educativa, então ele pode trabalhar. O que não pode acontecer, mesmo que ele não tenha 18 anos, é o trabalho insalubre e perigoso. Então, um jovem até os 18 anos não pode trabalhar, por exemplo, noturnamente em atividades perigosas que podem levar ele a um dano de saúde, um dano físico, um dano emocional. A exemplo do tráfico, exploração sexual. Então, essas questões a gente é bastante enfático porque são as piores formas de trabalho infantil. ao tráfico, à exploração sexual e ao trabalho infantil doméstico. A criança, ela tem um desenvolvimento. E nesse período, qualquer intervenção que não seja condizente com o seu desenvolvimento, tanto físico quanto cognitivo, implica em danos que vão gerar problemas o resto da vida. Quando a gente fala culturalmente, se diz assim, eu trabalhei e não morri, muitas pessoas falam isso, mas a gente tem adultos com problemas físicos, de coluna, com problemas que implicaram na condição de trabalho no momento que seria possível na vida adulta e que dificultam o trabalho na vida adulta, justamente por ter iniciado o trabalho muito cedo, o organismo não estava preparado, às vezes, para as atividades que fazia, e também uma defasagem escolar. Então, fica a dica, se você quer trabalhar e tem mais de 14 anos, procure a maneira correta e garanta seus direitos trabalhistas. Esse foi mais um Direto da Redação, trazendo informações para você. Canal Ideal, conteúdo com credibilidade.